Pessoal, só para compartilhar um pensamento aqui. A gente reclama bastante do Brasil, enfim, da educação, política e etc, economia. Mas um dos principais problemas que a gente tem no nosso país é porque o brasileiro lê muito pouco. 30% dos brasileiros nunca compram um livro. E isso é uma questão alarmante. Menos da metade dos brasileiros não tem o hábito da leitura. Então, essa é uma questão que a gente tem que prestar muita atenção. Ler redes sociais não serve. Então, o brasileiro tem lido bastante, só que somente coisas irrelevantes. Então, isso é algo que tem que ser levado em consideração. Conversando com alguns amigos também, eu vejo que a maior, boa parte das pessoas tratam a leitura como se fosse uma característica inata da pessoa. Ou a pessoa nasce gostando de ler ou não. Boa parte das pessoas que eu converso também, muita gente diz que não gosta de ler, só que também não faz nada para mudar isso. É como se fosse, assim, uma característica física. Não, eu não gosto de ler e não há nada que eu possa fazer sobre isso. Mas isso é algo que a gente tem que conversar, a gente tem que incentivar as pessoas a lerem mais. Todos deveriam gostar de ler, porque a leitura é algo que traz muita qualidade de vida, te traz muitas experiências, te faz não errar em muitas coisas, né? Porque os autores já colocaram todas as experiências dele lá. Então, enfim, a leitura te traz muita qualidade de vida em todos os aspectos. Tem muitas pessoas que dizem que querem crescer na vida, que querem fazer acontecer. Enfim, tem muitos planos. E a leitura é algo que vai fazer você chegar lá, que vai fazer a pessoa chegar lá. Tem muita gente que fala que quer chegar muito longe na vida, mas não gosta de ler, nunca pegou um livro para ler. Eu não estou dizendo que se a pessoa não ler, ela não vai chegar lá. Mas se a pessoa tiver o hábito da leitura, ela vai chegar lá muito mais rápido, vai chegar lá com mais qualidade de vida e etc. Na verdade, é um degrau da escada na leitura para qualquer coisa que a gente vá fazer na vida. Então, se nós estamos pensando em chegar muito longe e a gente não tem o hábito da leitura, naquelas áreas que a gente quer melhorar, a gente não tem procurado bons autores sobre elas, a gente vai ter grandes dificuldades. E para quem não tem o hábito de leitura, tem livros de tudo que se possa imaginar. Tem alguma coisa que você goste. Tem um assunto que você tem interesse. Então, assim, você pegar um livro para ler sobre esse assunto já é um grande avanço. Nem que seja um livro muito pequeno. Enfim, a pessoa que não tem o hábito da leitura, ela tem que começar devagar. Senão, não adianta querer dar também um passo maior do que a perna também, porque a gente vai se frustrar se você colocar também a sua expectativa lá em cima. Não adianta você não ter o hábito da leitura e o primeiro livro que você vai pegar para ler vai ser um livro de 500 páginas. Também não adianta. Então, a gente tem que começar devagar. E a gente tem que tentar fazer algo. Então, o que eu tenho tentado fazer é tentar incentivar as pessoas que estão próximas a mim a ler. Tenho emprestado livros para algumas pessoas. Tenho tentado incentivar o máximo possível as pessoas a lerem. E isso tem um retorno muito bom. Todas as pessoas que eu tenho emprestado meus livros, elas me dão um feedback muito legal, que aprenderam muita coisa relevante para a vida delas. E que, a partir daquele dali, vai querer ler outros livros. Então, pessoas, às vezes, que não tinham o hábito da leitura, mas aí, de repente, passaram a ter. Porque, talvez, eu mostrei um livro que foi muito interessante, aí despertou esse interesse pela leitura. E já tem outras pessoas também que já leiam. Então, é interessante a gente trocar ideias sobre os livros, trocar os livros em si. E, enfim, isso só traz benefício, tanto para as pessoas, quanto para a gente também, que está fazendo alguma diferença em relação a isso tudo. Então, se você não tem o hábito da leitura, pega um livro bem pequeno, um livro que você ache maneiro, algum assunto, procura na internet. Ou, se você me conhece, me procura também para a gente trocar uma ideia. Mas o importante é, tem que entender o seguinte. Se a gente quer chegar em algum lugar, os livros, eles vão ser o caminho para instalar. Então, sem os livros, tudo vai ser muito mais difícil. E eu sei que tem muita gente que deve estar vendo esse vídeo agora, que não tem esse hábito, ou não nem gosta de ler. Mas eu vou te dizer um negócio. Você está em sérios apuros. Você está com um problema muito grande para resolver. Então, assim, e é algo que dá para trabalhar. Então, a primeira coisa que tem que ser feita é saber que tem que trabalhar essa parte. E, quando você fizer isso, você vai se arrepender de todo o tempo que você passou sem a leitura na sua vida. Não só leia também bastante, o máximo de livros que você puder, mas também tente incentivar as pessoas que estejam à sua volta a lerem também. Então, troque ideia, troque livros, troque conhecimento, troque experiência. Incentive as pessoas a lerem mais. E isso vai ser muito bom não só para você, para os seus amigos, mas para o país como um todo. E é claro que não tem como mudar as coisas de uma hora para a outra, mas devagarzinho a gente consegue chegar lá. Enfim, por experiência própria, a coisa que mais faz diferença na minha vida é a leitura. Tem muita gente que quer, às vezes, ganhar dinheiro de uma forma muito rápida, quer ter sucesso de forma muito rápida. E a leitura é a forma mais conservadora de se chegar a qualquer lugar que a gente queira. Se você se dedica à leitura, é só questão de tempo de você conseguir chegar até onde você quer e de cumprir os seus objetivos. Não vai ser, talvez, de uma forma muito rápida, mas é a forma mais garantida que a gente tem de conseguir qualquer coisa na vida é através da leitura.